Alô, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, tudo bem com você? Torcedor de outros clubes, bem-vindos, mais um vídeo hoje, quarta-feira, né? Hoje não estou de camiseta regata, aliás, fui muito zoado por vocês todos. Escuta, diz uma coisa aí, o que que algumas pessoas colocaram no comentário, é, tiozinho, skin, skin, não sei o que, boiei, não entendi nada, é zoeira, né? Certeza que é zoeira, mas explique aí nos comentários quem escreveu isso, porque eu não tô sabendo de o que que é, mas eu gosto de uma zoeirinha, igual da brincadeira, pode brincar sempre. Vamos com as novidades aí, um amigo meu falou assim, é, vídeo todo dia, não tem notícia, não, tem notícia pra caramba, é que não tem notícia bombástica, não vou anunciar a contratação do Cristiano Ronaldo, não vou, né? Vocês me conhecem, mas tem notícia pra caramba, algumas notícias boas e algumas notícias ruins, eu vou falar pra vocês aqui, quero muito comentário de vocês. Antes, vamos falar da promoção da Eletro de hoje, muita gente gostou do projetor lá, do projetor que o Otávio colocou em oferta, aquele que você conecta no seu celular e ele mostra, pô, jogo, pra ver jogo, pra ver filme, portátil, leva pra onde você quiser, você coloca no seu celular, a qualidade Full HD, é um negócio legal pra caramba, poucas unidades, que ele conseguiu um preço especial, poucas unidades, no primeiro link da descrição tá lá, você clica, confere o projetor, pra assistir os jogos como o futebol voltar, mas bem que tá rolando o futebol por aí, né? E também no Instagram da Eletro, logo abaixo, na descrição, você confere lá, esse projetor é super bacana, aliás, estou esperando o meu, Otávio, um abraço pra você, hein? Vamos lá, vamos com as notícias, olha só, estamos prestes a terminar hoje, hoje pode ser o último capítulo da insuportável novela Trenes no Esporte. Vocês viram que eu gravei o vídeo, semana passada, essa semana não lembro, falando da novela, vai, não vai, vai, não vai, no dia seguinte o Esporte suspendeu a contratação, porque ia ter eleição, depois, no dia seguinte, no dia que eu gravei o vídeo falando da entrevista do Casais, surgiu a informação que o Esporte voltou atrás, porque marcou a eleição pro dia 12, então, e a última informação, é seis e pouco da tarde, se você, talvez quando você tiver assistido esse vídeo, já esteja resolvida a novela Trenes, ele está já no Recife, fez exames médicos e pode existir, pode ter a possibilidade dele ser anunciado hoje pelo Esporte. Então, desejo toda a sorte do mundo pra ele, amigo meu, fala assim, não teve oportunidade no São Paulo, devia ter tido, teve oportunidade, o cara chegou em 2018, trabalhou com 300 treinadores, foi pro Inter, ninguém queria deixar esse cara jogar de tão talentoso que ele é, porque agora está no Esporte, e não teve oportunidade, quanto tempo, tem que ficar esperando mais, pra ele mostrar que ele tem capacidade de jogar no São Paulo, quanto tempo tinha que ficar esperando mais? Desculpa, discordo, discordei desse amigo, quanto, mais cinco anos, tem que esperar? Mas vai pro Esporte, deve ser anunciado, e eu vou cumprir a promessa, semana que vem, não vou gravar o vídeo, mas vou mostrar, vou deixá-la pendurada, uma camisa do Esporte, número nove do Trenes, com promessa e dívida, se essa novela se acabar, com desfecho ótimo para o Esporte, receberá o Trenes, e pra nós, São Paulinos, que vamos diminuir nossa folha de pagamento, ficará bom pra todo mundo, promessa e dívida, vou mostrar, vou comprar a camisa do Esporte, número nove do Trenes, prometo. Bom, São Paulo anunciou a nova gerente, né, de relações internacionais, lá, Camila Prandu, espero que eu tenha notado o nome dela certo, vai ser responsável por parcerias, intercâmbio, novas receitas, estreitar relações com a Comebol, por exemplo, vai conversar com o Dinamo de Kiev, que o São Paulo deve pelo Tietê, vai conversar com Orlando City, que o São Paulo deve, vai fazer esse meio de campo, e além disso, vai tentar os naming rights do Murumbi, o Casario já falou que é difícil, a época que a gente está vivendo, todo mundo sem dinheiro, qualquer investimento, que se era um preço, agora com o problema que a gente está vivendo, o preço diminui, então, mas sobrou pra ela, vai ter essa função aí, e publicado, uma função complicada. Um pouquinho mais sobre a Camila, ela é formada, jogou futebol, formada em relações internacionais na Suécia, em Estocolmo, na Universidade de Estocolmo, morou 18 anos na Suécia, fala 5 idiomas, e jogou futebol, parou de jogar, porque teve problemas no joelho. Desejo toda a sorte do mundo, pelo currículo, uma pessoa gabaritada, trabalhou em empresas ligadas ao esporte, então, estou muito contente, desejo toda a sorte do mundo. Porque ela não fica só passeando, que nem o Lugano fazia, ia ver o jogo da Libertadores, ia pra Copa do Mundo, não estreitou relação com ninguém, se bem que o Lugano era o escudo do Leco, foi contratado pra ser o escudo do Leco, e não fez absolutamente nada, pelo São Paulo, espera com a Camila, com essa função, que ela conseguiu exercer, a função dela, muito bem. Lugano, ídolo, incontestável, um dos maiores que a gente tem no futebol, como dirigente, um escudo do Leco, que não apitava nada, teve uma passagem melancólica, assim como o Raí, Ricardo Rocha. Sobre os jogadores aí que o São Paulo contratou, o Willian já treinou, o Willian treinou hoje de manhã, jogador de 34 horas, tá tudo certo, deve ser apresentado nesse final de semana. O Benítez, o Vasco anunciou, que ele não faz mais parte do grupo do Vasco, vai jogar no São Paulo, e aí o São Paulo, o São Paulo só tá esperando acertar uma burocracia lá com o Independiente, pra anunciar. E aí o São Paulo fez um crédito, com o Vasco, o Vasco tem um crédito de 300 mil reais, que vai ser abatido, caso o Vasco queira, algum jogador de São Paulo, caso o Vasco não queira, o São Paulo paga essa grana, 300 mil reais pro Vasco. Então, acho que no final das contas, ficou bom pra todo mundo. Tô ansioso pra ver. Muita gente duvidando da capacidade do Benítez, eu quero ver nesse meio de campo do São Paulo. Sobre o Éder, o Éder ainda não participou de nenhuma atividade, fez teste, mas vai fazer exame médico, antes de ser anunciado, não tá vendo os últimos detalhes, tá tudo certo. Sobre o time, a gente teve a volta do Léo, que tava com o vírus, e o Elton recuperado, o time fez teste, ninguém deu negativo pra todo mundo, o único que tá em isolamento aí, deu o Diego Costa, então graças a Deus, o Léo recuperado, saúde em dia, graças a Deus, e o Elton também, estão todos saudáveis, só o Diego Costa, que tá bem também, na fase finalzinha, na fase final de isolamento. Quem testou positivo também, foi o Luiz Fabiano, que tá internado em São Paulo, mas as informações que eu tenho, que não é nada grave, não tá em estado grave, não tá precisando respirar por aparelhos, não tá entubado, nada. Segundo as informações, o médico falou, meu, fica aí, vamos te acompanhar mais de perto, porque esse problema é seríssimo, é uma doença desgraçada, então ele tá se cuidando. Postou no Twitter agora, agradecendo a força de todo mundo, desejo, como eu desejo a todo mundo, não só pro Luiz Fabiano, todo mundo que tá passando esse drama, eu tenho pessoas na minha família, passando esse drama, lutando pela vida, e desejo toda a sorte do mundo pro Luiz Fabiano, que ele se recupere logo. Outra boa notícia, a Luan teve o contrato prorrogado até 2023, o contrato do Luan acabava em 2022, em dezembro, foi prorrogado mais um ano, então eu acho que o Luan tem muito pra evoluir ainda, mas fica super feliz, tá no São Paulo desde moleque, um grande nome, teve aquela negociação que não rolou, teriam times interessados, São Paulo não inscreveu ele no Paulista no começo, mas aí se inscreveu, tá tudo certo, deve continuar, tem que se aprimorar, acho que com o Crespo, eu não sei se o Luan, pelas características de ser só marcador, por isso que eu falo que tem que evoluir, não sei se ele vai ter tanta chance que o Crespo não. E o Rodrigo Nestor, o São Paulo ainda fez aquele, teria dito que tinha um prazo, o Pará se esgotou, ainda estão negociando, desde 2020, a renovação do Rodrigo Nestor. Se você me perguntar assim, quem que eu aposto pra ser o vôlei do São Paulo com o Crespo, eu aposto no Rodrigo Nestor, numa apostaria no Luan, o Luan precisa se desenvolver mais, aprender a passar, a chutar, que eu sempre falei aqui, vocês são testemunhas, jogador que só marca, no futebol moderno, cada vez vai perder cada vez mais espaço, mas eu acho que o Luan tem condições de evoluir. Sobre os jogos, o São Paulo não tem jogos agendados, perdeu o Clássico contra o Palmeiras, e vai perder o jogo contra o Santo André. A parada tá prevista pra terminar no dia 30, quer dizer, agora tá prevista, porque daqui meia hora pode mudar tudo, teve jogo no Rio, Corinthians jogou no Rio, vamos ver, se voltar tudo no dia 30, o São Paulo pega o Ituano na semana que vem, não tem data ainda certa, mesmo se parar, se tudo voltar ao normal depois do dia 30, mas o São Paulo pegaria o Ituano na semana que vem, se tudo voltar, o São Paulo pegaria, mas não tem data marcada ainda, então a programação do São Paulo é treino amanhã e sexta, o máximo que os caras divulgaram. Aí você me pergunta, tiozinho querido, por que o São Paulo não joga no Rio? Palmeiras joga no Rio, Corinthians joga no Rio, eu vou explicar antes, um abraço pessoal da Oxbet, nossos parceiros, agora eu tô apostando em basquete, tô imbatível no basquete, acompanhando o NB, é legal, você aposta, você fica acompanhando os jogos, aí você vai aprender, eu gosto de esporte pra caramba, então confere lá, primeiro comentário fixado, você clica, usa o código promissional Barolo, aí você, tudo que você aposta, você ganha em dobro, um abraço, nossos parceiros da Oxbet. deixa eu explicar pra você, por que o São Paulo não joga no Rio, por que o Corinthians jogou, por que o Palmeiras jogou, por causa de calendário, o Corinthians está disputando, o Santos está disputando a primeira fase da Libertadores, a fase de mata-mata, o Corinthians está jogando Copa do Brasil, e o Palmeiras tem, o Palmeiras tem a final da Recopa Sul-Americana contra o Flamengo, Supercopa do Brasil contra o Flamengo, e a Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, o Palmeiras está todo enrolado com datas, por isso que vai jogar no Rio, e o Corinthians é jogando Copa do Brasil. O São Paulo só vai jogar Libertadores, prevista pra começar no dia 21 de abril, então tem mais folga no calendário, tá mais folgado, então não vai sair do Estado, a Federação também vai segurar até, fez os jogos que fez fora, vai segurar até o dia 30, então se tudo continuar desse jeito, o São Paulo não vai jogar fora do São Paulo, muita gente me perguntou por que, estou explicando. E a Comebol divulgou a premiação pra Libertadores, olha só, eu anotei que é número pra caramba, vou falar em dólares, tá? Fase de grupos, 1 milhão de dólares por jogo do mandante, 3 milhões por 3 jogos, pra quem chegar na oitavas de final, 1 milhão de dólares, quartas de final, 1 milhão e meio de dólares, semifinal, 2 milhões de dólares, aí, eu tô gritando, né? Desculpa, pro vice-campeão, 6 milhões de dólares, e pro campeão, 15 milhões de dólares, é uma premiação gordinha, hein? Pelo amor de Deus, hein? Sobre o Sabino, a gente me perguntou do Sabino, eu fui apurar umas informações, pelo que eu apurei, teve o contato do São Paulo, porque o Santos é o quê? Ele pertence ao Santos. O que o Santos quer? Que alguém pague salário, luva e comissão de empresário, quem quiser pagar leva, o Sabino. E hoje, estaria marcada pra essa semana, uma reunião com os representantes do jogador, e os representantes do São Paulo, eu não tive essa confirmação, não vou cravar pra você, ah, tenho certeza que aconteceu isso, está mais perto, não está, mas a informação que eu tive, que teve esse contato mesmo, e o São Paulo procura, os números deles são bons, o Campeonato Brasileiro, o São Paulo procura ainda o zagueiro canhoto, que pelas informações que eu tô sabendo também, na surdina, o São Paulo ali meio escondido, sem fazer muito alarde, porque o Crespo quer jogar com a arboleta na direita, o Miranda centralizado, e ele não confia muito no Bruno Alves, na esquerda, então está procurando um zagueiro pra jogar do lado esquerdo. E surgiu a informação, a informação não, surgiu o buchiche lá do Coedjar, lá do, desculpa gente, não vai no título do vídeo, eu não sei de nada, de Coedjar, não purei nada, ninguém falou nada, se eu tô de olho, mas seria uma surpresa pra mim, se o Coedjar, aí aparecesse, Coelhar, aparecesse no contratado pelo São Paulo, mas estarei de olho, tá bom? Vamos ao tradicionalíssimo momento, Maguila, porque tem muita gente nova no canal, que me pergunta, Barulô, por que momento Maguila? Maguila, aquele lutador de boxe, um dos maiores nomes do boxe brasileiro, junto com o Eder Joffre, né? Depois das lutas dele, ele falava, é, vamos mandar um abraço, e mandava ficar 40 minutos mandando abraço, pro desespero do saudoso no cenário do Vale, então, homenagem, o Maguila tava doentinho, mas tá se recuperando, tá, ainda teve muitos problemas por causa do boxe, então, o momento Maguila, é homenagem ao Maguila, o salve, que eu mando pra vocês, sempre lembrando, deixa aqui no YouTube, Paulo Araújo Lima, de São Benedito, no Ceará, Marcos Serra, e pro filho João Miguel, de Macaé, no Rio de Janeiro, Vitor Neves, de Piracicaba, e pro Luan Carlos, de Cuiabá, no Mato Grosso, gente, apesar de tudo, eu vou estar aqui todo dia, tem sempre notícia, uma notícia ali, pinga ali, pinga aqui, se vocês quiserem discutir algum tema, aí deixa nos comentários, a gente vai falando de São Paulo, pra mim é um hábito já, ver as notícias, e ficar acompanhando, e trocar ideia com o pessoal no Instagram, no Barulho no Vírus, lá se quiser seguir também, pra mim é um prazer vir aqui, não sei que não tem tanta informação, não vou falar o que as pessoas querem, eu vi de contratação, de nome, você me conhece, só se eu tiver alguma informação segura, mas eu tô aqui todo dia, então amanhã eu tô de volta, a gente se encontra amanhã, fiquem com Deus, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ser campeão, forte abraço, tchau.